E ae bebezado, bebe rollback no toque, tem mais um vídeo pra vocês e hoje família Vou fazer um vídeo, deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreva e também se não gostar é só ignorar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nossa, que jogo louco, Vector 2, lembrando que eu já fechei o 1, foi da hora, esse 2 está mais atualizado, tem mais coisas E lembrando que eu já joguei esse jogo, estou um pouquinho avançado no jogo O andamento do jogo ficar melhor, o andamento do jogo ficar melhor e vocês acompanham desde o inicio Deixa o like ai Primeira gameplay Algumas funcionalidades requerem chips de dados para serem usadas Use o detector de chip para encontrá-los Ou compre um pacote de chips de dados para poupar tempo Bora lá Ó, toma Só nos parkour Respeita, mas é ruim Ai, perdi um bagulho Nudei, nudei, nudei demais Opa Olé O budega Pronto, passei a primeira fase Tô viciado nele já Ó, esse daqui Ganhe 300 fichas enquanto o pico de adrenalina ou adrenalina furiosa estão ativos Então, pegando esses bagulhos você ganha classificações, estrelinhas, tá vendo? E dessas estrelinhas você consegue ganhar mais pontos no jogo E ganhar mais dinheiro, entendeu? De executar manobras É, esses bagulhos Ó, quando tá a estrelinha aqui em cima do O negócio aqui, quer dizer que é importante Então tem que colocar, olha lá Até que não é muito importante, mas você pode trocar Olha e vê isso aqui, isso aqui é bom Entenderam? Energia pode ser carregada de graça Você pode encontrar recarga de energia agrada em kits de aprimoramentos Ou usando o detector de recarga de energia Opa Opa Ah, tá travando Opa Uh 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 Vou montar ozinho de frente Passei Tudo no andar, já era Tem que tirar um, vou tirar isso aqui Ah, tem que tirar outro, nossa, que bosta, tirar o supremo, infelizmente Sem aprimoramentos eu vou ganhar poucos pontos, então eu preciso tirar, mesmo se o negócio for supremo, se não for, enfim... Evite morrer sem gastar chips, você pode encontrar reanimações grátis em kits de aprimoramentos ou usar no detector de reanimação Sacre-ti-ti-ta, começa o jogo A travação aqui vai me complicar um pouco Ah, eu já perdi dois baúzinhos, ó Travação do carai Ah, morreu Morreu Liquid Century Tis Tis Eu Upei uma ferramenta que eu já tinha Vamos começar do nível 3 Desde que eu parei Desde que eu morri Você precisa de pontos Para obter classificações Você pode ganhar pontos realizando manobras E completando pisos Ganha ainda mais pontos usando aprimoramento Ah Mortelo, nossa senhora Esse A manobra Foi treta de conquistar essa manobra Foi muito difícil Aí ó Essa travação filha da puta Eu to travando gente Porque eu to gravando e jogando ao mesmo tempo Normal não trava não Sem gravar a tela Ah fez, ok Já vou perder de novo Estou muito noob Aí mais um laser eu morro Já deu o que eu passei Ah Cara essa porra Pelo menos Passamos um andar 3 Para conseguir uma posição maior Procure aprimoramentos Queridão Vamos ver Mas eu to precisando desse aqui Acho que eu já tenho Não acho que não tem nem Esquece Esse 2 Trocar esse aqui Só mudou Andar 4 Alguns aprimoramentos Alguns aprimoramentos se beneficiam Mutuamente Tente usar analisador de dados De pesquisa para pico Com pico de adrenalina Ai meu deus Ai meu deus Ai foda-se Preciso de óculos palindres Carai Ficou mais bonito sem óculos É foda-se É foda-se É foda-se É foda-se Pôs esse foda-se Quando eu tiro foto Sorrisão lindo da p*** vai trovar no cu Vamo lá Vai fazer beatbox Tentão eu jogo Toma! Nossa Duas manobras seguidas Suzica Opa Amor da vermelha A flor assim Ai tem que ir por baixo Ah to sem bagulho Hummm Fodeu A anobra aqui só tinha um laser Tá fudido não Desce Olé 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 Sobe Ufa que susto a p*** Pulo de novo Isso miserave Aí escorre Aí escorre Não não Ah Nossa Nudei demais Nudei demais Acho que eu vou To quase morrendo Cava tela do carai Ele corre Ele corre Ele corre Pula Pula filo da p*** Essa travação tá foda Mas enfim Mas enfim né Pelo celular Pelo computador Então Por isso que tá travando Ainda gravando E jogando Normal Celular tá quente pra p*** já Hahahaha Carai Usei de estratégias para alcançar seus objetivos Sortei novamente os aprimoramentos Filha da p*** Deixa eu ler Nossa Esse bagar aqui é bom Vou trocar esse aqui Nossa Veio o que eu queria Estou Eu vou equipar mesmo Vou mandar 5 Só vou terminar mais esse andar E vou finalizar o vídeo Porque tá ficando muito extenso Riu? Tá bom Chega Demora da p*** Tá Foi Vamos lá família Consegui finalizar esse vídeo Jogando certo Já Já me fodi A travação tá me fudendo Tô vendo que eu vou Quase morrendo Tô vendo que eu tô quase morrendo É desgraça Sabe velho Opa Por baixo né Lógico Nossa perdi o bagulho Hum Aquele bagulho é bom Opa 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 Meu Deus Opa Opa Oxi Enfim pessoal Faveceu Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Tava travando um pouco Não foi culpa minha Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Fortalecer o canal Tá ligado E logo logo mais eu trago mais vídeo deles Ok? Vamos fortalecer aqui primeiro É isso Vector 2 Tamo junto família Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau